Olha só, agora chegou a hora de a gente conversar com uma mulher extremamente inteligente porque o Bom Dia News é o seguinte, o Bom Dia News, eu quero deixar bem claro pra quem tá assistindo o nosso programa, é um programa que vai pro Piauí, vai, vai pro Brasil e vai pro mundo. E é claro que a gente quer dividir as experiências. E a gente queria entender um pouco mais dessa escritora maravilhosa, né? A Miriam Ageno Rocha, na verdade, é artista plástica, escritora, artesã. E hoje é minha convidada, que vai falar comigo diretamente da Santa Catarina. Ela vai poder conversar com a gente, toda linda, toda maravilhosa, passar um pouco da experiência dela, passar um pouco do que existe dentro dela, mas também contar um pouco da história dela pros nossos piauíenses. Afinal de contas, o Brasil se encontra com os brasileiros. E é claro que a gente tem que contar essas experiências maravilhosas, contar histórias dos nossos escritores e somar conhecimento. Porque a gente tem que entender que nós somos irmãos. E essa mulher maravilhosa está em Santa Catarina e vai conversar com a gente agora. Você tá no Balneário de Camboriú, não é isso, minha amada? Tô feliz de estar, nesse exato momento, ligada com você do outro lado, pra gente falar um pouco da sua história dentro desse mundo, como artista plástica, como escritora, como artesã e com muita presença do Espírito Santo. Bom dia. Bom dia, Manuza. Só pra corrigir ali, meu sobrenome é Arseno. Ai, não, vou te dizer que aqui tá certo. Aqui tá certo. Muitas pessoas falam... Isso é coisa de quem não tá usando... Isso é algo... É coisa de quem não tá usando lente, é coisa de quem não quer colocar o óculos, viu? Porque aqui tá certo. Não posso culpar a produção. É Arseno Rocha. Nossa, maravilhosa. Seja bem-vinda ao nosso programa. É porque o sobrenome pesa, viu? Na hora de buscar tuas informações aí nas redes sociais. Muito obrigada. Eu fico muito satisfeita com o convite, né? Eu recebi o convite por meio da Lorena. Sim. Eu até achei que ela já me conhecia, ou pessoalmente, ou eu ia comprar do livro, né? Mas ela disse que não, que foi indicação de algumas pessoas. E eu fico muito satisfeita, né? Com a abrangência do nosso trabalho, né? Tocando outros estados. E eu moro em Camboriú, cidade vizinha de Balneário Camboriú. Camboriú é a mãe de Balneário Camboriú, né? Então, é vizinha. E eu sou muito feliz de poder estar aqui compartilhando um pouquinho da minha história com vocês. Antes de você trazer todas essas informações, a gente precisa também passar algumas informações de como é o nosso bom dia. Nós estamos fazendo um investimento gigantesco dentro do mundo, realmente, das nossas escritoras, dos nossos escritores. É muito interesse nosso trazer a leitura. Dentro do Bom Dia foi uma das coisas que eu fiz questão de conversar com a minha produção. Precisamos fazer pesquisas e precisamos, todos nós, estarmos unidos para que a gente traga esses escritores, que somem nossas vidas de uma forma positiva e que a gente possa verdadeiramente trazer o Brasil mais para perto do Brasil. E que a gente possa, realmente, incentivar as pessoas. Nós tivemos um momento muito especial que nós percebemos que a leitura, os nossos escritores brasileiros, piauienses também, que nós temos vários, precisavam estar mais inseridos dentro de programas que querem trabalhar esse lado do bem. Temos uma nova geração que precisa ler mais, que precisa ter conhecimento, que precisa chegar ao futuro deixando o nosso Brasil mais inteligente e não alienado. Por este motivo, é que nós estamos fazendo uma pesquisa muito grande dentro do Brasil e tentando trazer para perto da gente e do nosso público pessoas que possam somar, assim como você. Por isso que você foi uma referência para nós, porque nós temos feito essa pesquisa gigante para o nosso programa. Então, eu quero que você saiba que você faz parte desse lado positivo e também para esse lado espiritual, que nós precisamos casar, não só a leitura, mas também essa presença que é tão importante e necessária nas nossas vidas e na família. Ok, eu fico bem feliz. É importante, né? Programas, assim como o de vocês, que acabam propagando o trabalho dos escritores. E quem escreve é porque lê, né? Então, toda pessoa que lê, ela busca o conhecimento, né? Ela acrescenta no seu cotidiano mais conhecimento. Então, eu, quando comecei a escrever, eu digo que eu sou uma improvável. Eu consegui escrever e publicar um livro com a graça de Deus, né? Com a ajuda dele, ele me fortaleceu para que eu pudesse me tornar uma escritora, né? Tudo começou de uma forma muito, muito simples, né? Um processo, assim, muito simples, né? Escrever é algo simples, né? Você só precisa começar. Como muitas pessoas, às vezes, perguntam, Ah, mas eu tenho um sonho de escrever o livro. Mas aí eu pergunto, né? Você já começou? Porque ter um sonho e não conseguir realizar é porque você não começou. A gente precisa começar. De alguma forma, você precisa pegar uma caneta, um pedaço de papel ou sentar na frente do seu notebook e começar a digitar as primeiras palavras, né? E o escritor é uma coisa que nasce, né? Ele vai acontecendo, é algo muito natural. E esse processo de escrever, ele é maravilhoso. Porque quando a gente começa, a gente não quer mais parar. Eu queria que você pudesse passar um pouco dessa experiência me contando um pouco da tua história como artista plástica, como artesã, mas principalmente como escritora e como a presença do Espírito Santo entrou na sua vida, né? A graça do Senhor, mas principalmente incentivar as pessoas. Começar. Você teve um motivo maior porque existia algo dentro de você? Você já tinha esse dom e precisou algo acontecer? Você teve uma conversa com Deus? Você buscou as respostas? Porque tem gente que entra muito no que quer fazer, no que às vezes tem um sonho de fazer, mas aquilo não é pra pessoa. De repente, ela não fez a pergunta. De repente, ela não foi realmente mais além. Porque as pessoas, às vezes, começam de qualquer jeito, mas a gente sabe que em algum lugar você vai chegar, né? Então, eu pinto, né? Eu sou artista visual há 30 anos, como autodidata. E em 2016, eu comecei a transicionar na minha profissão de pintora. Eu comecei a ser convidada para pintar em cultos, em conferências, em ambientes eclesiásticos. E a partir de 2016, eu percebi que a pintura, aquilo que eu fazia, eu podia comunicar a palavra de Deus por meio do meu fazer artístico. Porque até ali eu pintava apenas quadros comerciais. Eu sempre pintei para vender, então... Eu não imaginava que Deus poderia utilizar a obra de arte para comunicar algo com alguém. Então, a partir de 2016, eu recebi um chamamento de Deus para pintar durante o culto, pintar a palavra de Deus. E o livro, ele nasceu, o processo criativo dele nasceu a partir de 2016, a partir desses convites para pintar em cultos, onde o meu maior desafio era ouvir a voz do Espírito Santo e transmiti-la por meio da pintura para a igreja, para que as pessoas pudessem olhar e, de certa forma, compreender o que Deus estava falando por meio daquele quadro. Então, eu pude perceber durante esse processo, durante essas caminhadas, porque a partir de 2016, eu comecei a receber convites para viajar por alguns estados do Brasil para pintar em conferências, em seminários. E a partir dali, eu comecei a construir o livro. Então, o livro nasceu a partir do ouvir o Espírito Santo, porque quando tu vai pintar um quadro em um ambiente, ou até mesmo aqui no ateliê, quando uma pessoa me encomenda um quadro, antes de eu começar a pintar, eu sempre medito, eu sempre procuro ouvir o que Deus quer falar com a vida daquela pessoa, o que Deus quer para aquela vida, o que Deus quer comunicar por meio daquilo que eu estou pintando para aquele ambiente onde eu fui convidada para pintar. Então, eu nunca pintei, nos lugares que eu fui, um quadro que eu não ouvisse o que o Espírito Santo queria, ou pintar um desenho para agradar as pessoas. Não, quando o Senhor me levou em uma cidade, em um estado, Ele me levou para profetizar por meio da pintura, naquele ambiente, naquela cidade, naquele estado. porque a profecia, ela é para consolar, ela é para exaltar, ela é para edificar, e nós podemos sim, enquanto artista, profetizar por meio das artes, né? A arte, ela não converte as pessoas, mas ela leva as pessoas a uma reflexão profunda do que é o poder de Deus, do que é o amor de Deus. E foi isso que eu coloquei no livro. Então, eu escolhi durante esses anos que eu pintei viajando, pintando nos cultos, eu escolhi, fui ouvir a Deus também, perguntei ao Espírito Santo quais eram as obras que Ele queria que eu falasse no livro. Então, eu escolhi algumas obras, coloquei a fotografia no livro, então eu contei o que Deus falou naquele ambiente, o que significa aquele traço. Então, tem muitas histórias profundas no livro, tem histórias de cura interior, tem histórias de libertação, tem histórias de conversão, tem muitas histórias lindas ali, que eu comecei a contar, mas todo esse processo de juntar essas fotografias, juntar essas histórias, veio a partir de ouvir a Deus, orar, ouvir e obedecer. Nossa, eu ouvindo aqui, porque isso é um testemunho gigantesco que você vem trazendo pra gente, agora sim, essas artes que foram feitas, pra você, pode passar uma sensação de que as pessoas não saibam, talvez, o significado delas, mas pra quem está ali envolvido e recebendo verdadeiramente a presença do Espírito Santo, com certeza essa pessoa, olhando pra imagem, algo ela sentiu, e algo ela percebeu, e só ela e Deus sabe o que ela estava sentindo naquele momento. Muitas vezes a gente precisa de respostas, e a gente encontra numa frase, num louvor, numa imagem, e eu acho que isso é algo totalmente diferenciado, não só pra vida das pessoas, eu nunca tinha ouvido falar, então isso é algo que realmente chama atenção, que Deus está falando de várias formas, e nós temos que obedecer os sinais de Deus para as nossas vidas, pra gente não perder as oportunidades que Deus tem, que é o chamado, que é, na verdade, o que você deve fazer e como você deve fazer, pra você realmente se libertar, pra você verdadeiramente não perder o que Deus está te dando de presentes, ou que você ainda vai conquistar de presentes. E aí quando eu vejo você falando isso, e que a gente vê, a gente mostrou agora, tô vendo que você tá com o livro na mão, Deus te usou não só pra pintar, pra levar a arte, mas também te colocou pra falar, porque nós sabemos que tem gente que vê, tem gente que ouve, e tem gente que nesse exato momento tem um outro sentimento. Estes teus quadros, e até mesmo a história do seu livro, pra onde os quadros foram, mesmo pintados, e no seu livro, as pessoas que não têm oportunidade, você já imaginou quantas pessoas podem ser trabalhadas? Nas creches, pessoas que têm autismo, pessoas que estão passando por momentos difíceis, quer dizer, Deus te deu um chamado gigante, né? Então, as obras que eu pintei nas cidades que eu fui, geralmente eu deixei com a igreja onde eu fui convidada, né? Eu nunca trouxe uma obra pra casa, porque eu entendi que aquilo que eu estava pintando, eu estava profetizando, eu estava profetizando naquele ambiente, então eu não tinha por que eu trazer esses quadros pra minha casa. Alguma coisa ainda está comigo, devo ter aqui uns quatro quadros ainda que estão comigo, né? Que, na verdade, não foram pintados em ambientes, mas foram pintados aqui no ateliê, mas que gerou toda uma repercussão em cima dessa imagem, né? Eu tenho uma imagem especial, esse quadro não está comigo, que é um quadro que eu pintei sobre o estado do Maranhão, a partir de uma matéria que eu assisti na TV Record, sobre as cidades que mais aconteciam, o abuso sexual, e as crianças eram exploradas sexualmente, então, Deus me levou a pintar, e me levou a um nível de intercessão por essa causa, né? E eu pintei essa obra, e eu levei ela pra um seminário de adoração que aconteceu na nossa igreja, onde reuniu pessoas do Brasil inteiro, e ali eu coloquei esse quadro em exposição, e gerou algo tão profundo que foi muito além da minha intercessão, porque a imagem daquele quadro foi para lá no Rio de Janeiro, com um missionário que tinha uma palavra de que Deus levaria ele como porta-voz no estado do Maranhão, ele nunca tinha pisado no estado do Maranhão, e quando ele recebeu a imagem, apenas pelo WhatsApp dessa pintura, ele entendeu que era pra ser o porta-voz daquele quadro, e aí Deus nos conectou, e eu conto aqui no livro de tudo como aconteceu, né? Muito interessante, maravilhoso. Tudo que Deus fez, como que esse quadro, a imagem desse quadro chegou lá no estado do Maranhão, o que que aconteceu lá em algumas cidades, em algumas igrejas, pastores se reunindo pra lutar pela causa das crianças abusadas, então, assim, é muito além, né? A Bíblia diz que Deus faz muito mais além daquilo que nós pensamos e imaginamos, então, ouvir a Deus é exatamente isso, é se lançar em um lugar onde tu não dê nada, e acreditar que vai dar certo, porque viver na fé é exatamente isso, é se lançar em um lugar que tu não sabe aonde vai dar, mas tu confia tanto nesse Pai, que é tão bom, tão amoroso, que Ele faz infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos, do que aquilo que nós imaginamos, e o livro, O Rio que Flui em Mim, ele foi nascendo a partir disso, a partir dessas experiências, de ouvir a voz do Espírito Santo, e obedecer, porque quando tu ouve, automaticamente, tu vai ter uma resposta, e a certeza de que aquilo que Ele está falando contigo vai dar certo, está linkado ao obedecer, quando eu obedeço, as coisas dão certo, quando eu ouço a voz dEle, e eu obedeço, eu tenho certeza de que a resposta será muito além daquilo que eu penso, do que aquilo que eu penso. Nossa, Miriam, eu estou muito feliz de estar conversando com você, gostaria que você mostrasse mais uma vez o seu livro, Neste Livro, Além das Histórias, o que a gente vai poder encontrar dentro deste livro? Você tem as imagens também? Nós temos, você vai encontrar algumas imagens de quadros, Sim. Aqui eu falo sobre o meu projeto, eu tenho um projeto social, o Arte que Denuncia Combate Previndo, você pode conhecer ele lá no Instagram, arroba Arte que Denuncia, que são imagens que eu pintei, eu pintei a minha própria história, eu passei por abuso sexual na infância, pintei os relatos de várias pessoas que eu ouvi durante anos de aconselhamento pastoral, então eu criei um projeto por meio da Arte, onde é uma exposição itinerante, que a gente leva para fundações culturais, para museus, para prefeituras, e a gente trabalha também dentro das escolas com esse projeto, falando sobre o tema abuso sexual e violência doméstica. Então aqui no livro eu conto um pouquinho de como nasceu esse projeto, que também é a partir das obras de arte, e tenho experiências aqui, como nasceu o meu primeiro poema, e daqui a pouco eu vou estar aí lançando um livro sobre poemas também, então, como nasceu o primeiro poema, como nasceu o meu processo de cura interior em relação aos desenhos, porque quem me vê pintar pensa assim, nossa, ela é perita em fluxo, não, eu quero, eu conto aqui no livro como que eu fui curada em relação ao desenho, a dificuldade que eu tinha em desenhar, e como Deus me levou a desenhar, então assim, são coisas que trabalham, tanto o lado emocional, quanto o lado frio, e muitas pessoas que lerem o livro. Agora, o que eu acho interessante, de tudo que você está falando, e é uma experiência rica, que nós estamos levando para o público, é que tudo que a gente vive com a presença de Deus é muito maior, é gigante, é amoroso, e olha só a presença, né, que a gente tem, Deus fala com todos nós, com as nossas crianças, Deus traz a presença do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele vai para perto das pessoas, que verdadeiramente, querem estar perto de Deus, e ele está ali o tempo todo, observando, e nós temos que sentir essa presença, e sermos salvos, porque é o que nós precisamos, eu vejo o teu sorriso, eu vejo o teu brilho, eu vejo que verdadeiramente, Deus te deu a oportunidade de ser curada, onde você leva a palavra para as pessoas, através das suas experiências, onde o seu livro, com certeza, vai chegar em muitos lugares, eu espero vê-la aqui no Piauí, para que você possa ter essa experiência, para que você possa levar essa experiência, para outras pessoas, porque nós estamos vivendo uma época, onde a libertação, realmente tem que existir, e as pessoas tem que entender os sinais, e eu estou muito feliz, de estar conversando com você, mostrando o seu trabalho, sabendo que esse trabalho, vai chegar mais longe, e dizer para você, que você tem espaço aberto, enquanto eu estiver aqui, o sistema do dia de comunicação, permitir que a gente esteja, fazendo esse trabalho de excelência, levando ao público o amor, levando ao público, a oportunidade de você, não ficar com traumas, dentro de você, algo que te corrói, algo que te entristece, algo que não te faz, não te faz prosseguir, alcançar os seus objetivos, e mais do que isso, colocar os seus sonhos, numa realidade, maravilhosa, com a presença de Deus, porque tudo que é leve, e a gente sabe, que as batalhas estão aí, nós vamos enfrentar elas, até os últimos momentos, mas a gente sabe, que a gente vence, então eu queria muito, dizer pra você, que tudo você poderá, naquele que te fortalece, e que você continue, continue fazendo, que você não desista, porque eu tenho certeza absoluta, que muitas pessoas, já foram, e continuarão, sendo salvas, desde 2016, através das suas experiências, e do seu trabalho, pra gente, foi um orgulho, falar com você hoje aqui, falar um pouco de você, pedir pra você, que acompanhe, a nossa escritora, a nossa artista plástica, a nossa artesã, e dizer que você está de parabéns, que Deus possa acampar os anjos, em sua cabeça, até a planta dos seus pés, e que você continue, trabalhando para o rei. Muito obrigada, eu sou grata, pelo convite, e, para que eu chegue ao Piauí, eu preciso de um convite, então, eu sonho sim, em chegar, a pisar os meus pés, no estado do Piauí, no Maranhão também, já pintei um quadro, sobre as crianças do Piauí, foi entregue, para um missionário, que tem um trabalho, muito bonito aí, então, assim, tenho orado, por alguns estados, que Deus colocou, no meu coração, entre eles, o Piauí e o Maranhão, porque, por causa da causa, das crianças abusadas, a qual eu me identifico, né, e por meio da arte, eu tenho, Deus tem me dado, essa graça, de levar essa mensagem, muito obrigada, pelo convite, que Deus abençoe vocês, e que vocês possam, receber outros escritores, né, assim como eu, marinheira de primeira viagem, que vocês possam, é, propagar, né, os escritores, né, com suas obras, e ser muito valioso, para nós. Quem quiser, te acompanhar, te seguir, quem quiser conhecer, o seu livro, quem quiser, comprar o seu livro, quem quiser, estar um pouco mais, bem informado, a seu respeito, até para os convites, se caso, acontecer, para a gente, vai ser uma felicidade, muito grande, como é que faz? Por meio do Instagram, arroba, arseno, arte, com temudo, arseno, com c, ou, é, arroba, é, arte, que denuncia, por meio desses dois Instagram, você pode acessar, conhecer mais o meu trabalho, e temos também o Instagram, e sim, Miriam, arseno, rocha, além disso tudo, que eu faço, eu sou psicanalista também, e você pode acessar, e conhecer o nosso trabalho, aí também. Muito obrigada, eu queria só que você deixasse, é, uma mensagem, para o nosso povo, piauiense, maranhense, que é vizinho aqui da gente, irmão da gente aqui. para o Brasil. A mensagem que eu posso deixar, eu vou, é, está em Salmos 45, verso 1, que diz assim, com o coração vibrando de boas novas, de boas palavras, recito os meus versos em honra ao rei, esteja a minha língua como a pena de um hábil escritor. Esse foi o texto base, texto ao qual eu me apeguei, texto ao qual o Espírito Santo trouxe vida na minha vida, para que eu pudesse me tornar uma escritora, para que aquilo que eu fosse produzir, gerasse vida em outras vidas. Então, eu deixo essa mensagem para você que me ouve, para você que sonha em se tornar uma escritor, para você que pensa que é impossível pagar para lançar um livro. Não, quando Deus quer, quando nós colocamos isso diante dele, as nossas palavras se tornam como uma pena de um hábil escritor. Então, nós começamos a poetizar, nós começamos a escrever, nós começamos a cantar, nós começamos a dançar, nós começamos a fazer e a fluir, e a viver coisas incríveis, além daquilo que nós imaginamos, porque é isso que Deus tem preparado para os seus filhos. Minha querida Miriam, Arseno Rocha, que Deus te abençoe, te guarde, te proteja, e obrigada por começar esta segunda-feira, levando para o mundo, o que nós precisamos, que é a presença do Espírito Santo em nossas vidas, porque sem Deus, nós não conseguimos nada, e só vamos a Ele, se formos por Jesus. Não é verdade? Muito obrigada. Legenda Adriana Zanotto